Torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, acusada de racismo ao goleiro do Santos em jogo válido pela Copa do Brasil na Arena, depois agora pela manhã na Polícia Civil. Depoimento durou pouco mais de uma hora. A audiência pública prepara mapa da violência em Porto Alegre. Assinado edital de revitalização da Orla do Guaíba. Boa tarde. Uma das ações da Guarda Municipal de Porto Alegre está sendo traçada para melhorar o atendimento à população. Uma reunião esta manhã na Câmara de Vereadores reuniu agentes públicos e especialistas para fazer esta radiografia. A audiência pública tem como objetivo discutir meios de combater e controlar a violência no meio policial em Porto Alegre. Levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostrou que em 2013 foram recebidas mais de 130 denúncias contra órgãos de segurança pública do Estado. As informações coletadas hoje devem ajudar a formatar o mapa da violência de Porto Alegre. O documento será lançado em dezembro e trará à comunidade um levantamento sobre a situação da segurança pública e dos direitos humanos na capital. O mapa vai dar elementos para os gestores, para a sociedade, para a imprensa, poder fazer uma discussão com base em dados sobre o que funciona, o que não funciona. E menos em discursos, em crenças que muitas vezes não são verdadeiras, não funcionam e tem nos feito nos últimos 30 anos perder espaço para a violência. O balanço parcel da Expo Inter revela que as vendas de animais este ano já superam os R$ 8 milhões. 10% deste valor vem de um setor que cresce a cada edição da feira, a Agricultura Familiar, onde as vendas já superam os R$ 830 mil. No local, 200 em distantes, 200 estandes apresentam e comercializam produtos elaborados por famílias e agricultores no interior do Estado. Aqui está uma pequena amostra de uma produção responsável por deliciar milhares de gaúchos. Salames, chimias, cucas, tudo com gosto de feito em casa. Em todo o Estado, existem mais de 8 mil agroindústrias. Famílias como a de Ana Paula, de Santo Ângelo, que deixaram de produzir apenas a matéria-prima. Eles incrementaram a produção e os lucros. Era bem mais pequeno, porque agora a gente já valoriza mais o produto através da agroindústria, então já cresce bem a valorização mesmo para o produto. Em todo o Estado, existem 378 mil agricultores familiares. Muitos integram os programas de compra de produtos da agricultura familiar pelo governo federal, para serem usados em bancos de alimentos e restaurantes populares. Seu Luiz, de Cachoeira do Sul, trocou a lavoura de fumo pela produção de aifim, moranga e chimias, que vai para escolas da região. Além de alimentar os alunos, ele também conscientiza as crianças sobre a importância da agricultura familiar. Eles têm que saber de onde é que sai o alimento, como é produzido. A gente participa dos eventos lá, dos seminários, com as serventes das escolas, as diretoras, a gente já está apresentando as agroindústrias, falando como é que, desde quando sai da roça, até quando chega lá na mesa da escola. É muito importante isso. Agora, o governo do Estado anunciou a extensão do programa de aquisição de alimentos para os presídios gaúchos. 40 milhões de reais vão ser usados para comprar a produção da agricultura familiar e destinar para os presídios de Porto Alegre, Viamão e Charqueadas. A partir deste mês, estaremos realizando compras para os nossos presídios, utilizando a lei do programa de aquisição de alimentos. Portanto, comprando diretamente de agroindústrias e cooperativas. Portanto, é mais um mercado, digamos assim, que se abre para os produtos da agricultura familiar. E a TVE vai ter programação especial ao vivo da feira, hoje e amanhã. O programa Cidadania vai ser transmitido direto do Parque de Exposições Assis Brasil, a partir das 7 horas da noite. A apresentação é de Maria Helena Ruduí. À noite, o Jornal da TVE, segunda edição, as últimas informações ao vivo, direto do parque. Amanhã, a TVE cobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Expo Inter. Dilma participa da cerimônia de abertura. O evento será transmitido ao vivo a partir das 10 horas da manhã. A farmácia homeopática da capital, localizada no Centro de Saúde Modelo, voltou a funcionar. Os medicamentos são distribuídos depois de uma consulta com médicos especialistas da prefeitura. A farmácia homeopática de Porto Alegre é a mais antiga do estado e a única a atender pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Reabrir o local representa um reforço nos tratamentos médicos alternativos. A homeopatia é uma especialidade reconhecida pelo Conselho de Medicina, mas é um grupo menor de pessoas que preferem utilizá-lo. Mas essas pessoas precisam ter a garantia desse atendimento. Hoje, a farmácia é responsável por toda a distribuição de medicamentos homeopáticos da Rede Pública de Saúde de Porto Alegre. Aqui são estocados mais de 1.500 remédios. E até antes do fechamento da unidade, eram registrados até 300 atendimentos por mês. O atendimento vai se manter exatamente como era, né? Só vamos ter uma diferença de horário, que agora vamos abrir a partir das 8 horas, mas vamos abrir das 8 às 13 horas. Veja a seguir. Torcedora do Grêmio acusada de racismo depõe na delegacia em Porto Alegre.